E aí, gente boa! Tudo bom com vocês? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no dia 22 de outubro de 2021, eu, o pastor Pedro, o irmão Luiz, também a irmã Fernanda, nós fizemos uma live onde nós tratamos daquela questão da picada e nós falamos os acontecimentos que estavam ocorrendo em off e ninguém poderia falar sobre isso na época, porque quem era contra era um negacionista e tudo mais. Então, naquela live que nós fizemos, que para mim foi uma das melhores lives que eu já fiz, nesta live nós tratamos sobre essa questão, falamos o que fazer depois de você receber, depois de você receber, o que você tem que fazer? Qual é a saída para isso? Nós mostramos vídeos e mostramos também depoimentos, testemunhos de pessoas que depois de ter recebido, passaram a ter complicações por causa disso. Nós entramos na questão da nova ordem mundial, nós entramos na questão do crédito social chinês, nós falamos sobre diversas coisas. O grande problema foi que, olha só que coisa, não deu 10 minutos depois que nós finalizamos a live, que levou mais de duas horas, o YouTube foi e derrubou essa live e ainda nos deu um strike. E ainda nos deu um strike, você sabe que no strike você fica proibido de postar vídeo durante uma semana. E se dentro de 90 dias você cometer este mesmo erro, você é punido com mais um segundo strike. No terceiro é derrubado o seu canal uma vez por todas e aí já era, não tem para onde correr, perde tudo o que tem ali, você tem que começar tudo do zero. Esse foi o grande problema, eu fiquei no sapatinho durante 90 dias, tendo muito cuidado com algumas coisas que nós falamos. O caso é que eu tenho esse vídeo, eu tenho esse vídeo recuperado e eu vou deixar ele disponível aqui no primeiro comentário para você ver. Ele vai ficar aqui no primeiro comentário para você acessar o Google Drive, você vai acessar e você vai, ou você baixa ou você assiste online e você vê o que você faz. Ele está completo, não está ali faltando nada. E aí você pode baixar e ver. Você pode baixar o vídeo, você pode ver o vídeo completo, do início ao fim, ali sobre essa questão da nova ordem mundial, dessa manipulação, desse ensaio para a besta, porque foram muitas informações e a gente escancarou mesmo. A gente até pensou que eles iam derrubar a live ao vivo. Mas não, eles foram espertos. Eles esperaram a gente terminar para poder dar o strike. Mas tudo bem. O fato é que eu tenho esse vídeo salvo. Ficou comigo esse tempo todo. Agora tem mais de um ano já que nós já fizemos. Mas é um assunto que ainda está em voga. Você vê, uma coisa que aconteceu em 2020. Ainda hoje se fala disto. E tem previsões para que isso venha novamente a ser falado aí. Bom, o fato é que o vídeo, apesar de ter um pouco mais de um ano, ele é super atual. E tem informações ali preciosas. Eu não vou postar aqui no YouTube, claro que não. Mas você pode baixar ele aqui agora. Entra aqui nos comentários do vídeo e você vai ter acesso direto ali ao vídeo. Você pode assistir tanto online, ou seja, não precisa baixar nada, é só deixar ele carregando, você muda ali, você coloca em 1080, 720, vê a resolução que você quiser ali para você. Mas está ali. Ou você pode baixar e guardar para você esse vídeo aí. O importante é que você veja, que você não perca e pode ter certeza que esse vídeo aí vai te edificar bastante. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.